Gente, olha aí a louça, acabei de lavar agora, viu? Aquela hora a pia tava todo sujo, todo, né, bagunçado. Agora, acabei de lavar agora essa louça aqui, olha pra vocês verem, né? Graças a Deus, passando esse sabão aqui. É ótimo pra lavar a louça, esse sabão, viu, gente? Olha que coisa maravilhosa aí, lavei tudo. Tá tudo limpinho agora a cozinha. Olha pra você ver, graças a Deus, olha aí. Né? Tudo limpinho. A gente vai arrumar pra deitar agora. Vou assistir um pouco e vou deitar. E Deus abençoe cada um de vocês, tudo limpinho, graças a Deus. E vamos descansar um pouco e amanhã começa a rotina, talvez, né? Pra glória do Senhor, olha pra mim. Tudo limpinho, tudo limpo. Isso é que Deus gosta, né? Deus abençoe a todos. Deixa seu like aí, curte aí, inscreve aí no canal. Olha aí, fala aí, né? Comenta aí. Deus abençoe. Dá ver essas louças pra nós dormir tudo limpinho, a casa, porque amanhã minha esposa levanta pra ir trabalhar. Ele faz um café. E aí, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus, que Deus abençoe, que fica na paz do Senhor. E curte aí, viu, gente? Comenta que Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. E aí, Deus abençoe a paz do Senhor Jesus.